a justiça vem de cima a justiça vem de cima Hora de acertar as contas. Sistemas da captura estão lá. Faltam sessentas equipes. Necessito de cura. Vida restaurada. Vida restaurada. Vida restaurada. Vida restaurada. Vida restaurada. Vida restaurada. Eu penso é um macaquinho nele, está pulando. Está dando fogo em. A gente tem um soldado atrás. Aqui é uma puré. A larga são dois. Eu não fui em. Eu peguei. Eles estão transportando a carga. Vem! Eles estão transportando a carga. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei! A gente desce. Tacambulho! A gente desce. A justiça vem de cima! Nossa! O que eu tenho de lá em cima? Eu tenho um pouquinho de tempo. Ajuste-se, vem de cima! Estou enculpando a carga! Vamos seguir adiante! Esse é o outro? Tem. Ajuste-se, vem de cima. Ajuste-se! Tem uma stopp! Ajuste-se! Mira a boca! Ele não está morrendo. Agonde, cadê todo o nome? O primeiro jogo aqui é o Kurei. Caralho, o barulho do mundo de fomeiro. Maravilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho